Ua, ua, porque sou tu assim, amigo! Sei que sou preso, preso em liberdade Confesso, não sou um covarde Sempre fiz meu papel de homem Não matei e nem roubei Só sei que estou condenado Eu pretendo ser julgado Pelo tribunal do amor Sou eu Sou eu que vivo sofrendo De paixão estou quase morrendo Quem viveu comigo não me deu valor Sou eu Sou eu que vivo sofrendo De despeito estou quase morrendo Por eu ser um condenado do amor É isso aí, amigo! Porque estou sempre sofrendo Sempre sou preso, preso em liberdade Confesso, não sou um covarde Sempre fiz meu papel de homem Não matei e nem roubei Só sei que estou condenado Eu pretendo ser julgado Pelo tribunal do amor Sou eu Sou eu que vivo sofrendo De paixão estou quase morrendo Quem viveu comigo não me deu valor Quem viveu comigo não me deu valor Do bobo amor Pelo tribunal do amor Primeira Porque você sabe Pelo tribunal do amor